Delegacia de Polícia Civil, município de Cocal do Sul. Agora, pontualmente, faltando de cerca de 5 minutinhos para as 2 horas da tarde, e nós vamos acompanhar uma operação da Polícia Civil aqui em Cocal do Sul, juntamente com os agentes da Polícia Civil e também o delegado Jorge Giraldi. Equipe IRTV, equipe Linha Verdade, lado a lado com a polícia, para mostrar para você um pouco mais do trabalho, do dia a dia da Polícia Civil. Até o momento, poucas informações ainda foram repassadas à nossa equipe de trabalho, mas certamente já já vamos ter mais informações e mostrar para você todo esse trajeto, todo esse trabalho que vai ser feito pela Polícia Civil. Alguns agentes já chegaram até aqui, a Delegacia de Polícia de Cocal do Sul, estão verificando todos os seus equipamentos necessários para dar início, então, a este trabalho, dar início a esta operação que você acompanha conosco. Agora, aqui na tela da RTV, município de Cocal do Sul. RTV, município de Cocal do Sul, Agora nós já estamos aqui na região do bairro Jardim, Itália, ainda acompanhando os veículos da Polícia Civil, dando seguimento a esta operação. Operação comandada pelo delegado Jorge Giraldi. Operação comandada pelo Jardim, Itália, Operação comandada pelo Sul, O local já vai sendo aberto pela moradora O portão também já houve a solicitação de ser aberto A residência vai ser averiguada, a residência vai ser revistada pelos agentes da polícia civil Operação desta tarde de quarta-feira que você acompanha Com exclusividade aqui na tela da RTV Então essa é a operação da polícia civil no município de Cocal do Sul Coordenada pelo delegado Jorge Giraldi Vamos ouvir o delegado? E aí delegado, qual o resultado dessa operação de vocês nesta tarde de quarta-feira? O alvo foi aqui em Cocal, aqui na Vila Itália Foi um desdobramento de uma prisão em flagrante que a gente fez lá no início do ano em Criciúma E constatamos que o morador da casa aqui ostentava armas de fogo e drogas Então a gente requeriu uma ordem de busca e apreensão ao judiciário de Criciúma Foi definido Hoje a gente veio aqui, mas pelo visto ele já tinha conhecimento Que o casal havia caído Havia esses dois pés de maconha Então a gente vai fazer um termo substanciado contra o dono da residência aqui E ele alega realmente que é usuário de drogas Então a operação resultou na apreensão desses dois pés de maconha Tá aí os dois pés de maconha A gente mostra aqui, Jean Kleber Os pés de maconha que foram apreendidos aqui nessa residência A sua ocorrência aqui finalizada então com êxito pelo policial A gente vai finalizar com um termo substanciado contra o proprietário da casa Vou concluir o inquérito policial, vou ouvi-lo Porque realmente na imagem que eu tenho lá na delegacia Ele ostentava várias armas de fogo Eu vou ver que explicação lógica que ele tem Para ele estar na posse de armas de fogo Em que época inclusive Alguém vai ser encaminhado à delegacia? Não, não, no momento não Daí posteriormente vai ser feito um termo substanciado contra o proprietário da residência Ok, delegado Jorge Giraldi Acompanhamos juntos essa operação da polícia civil Que resultou apenas ali naqueles dois pés de maconha Aqui nesta residência em Cocal do Sul Os agentes agora vão se encaminhando novamente para a delegacia Mais uma matéria de polícia para você aqui na RTV Atualim Acompanhamos Obrigado.